Música Sua morte ali da cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entrega em meu olhar E me dê uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você E o seu amor me chama Sua morte ali da cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entrega em meu olhar E me dê uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Corro pra você Corro pra você Corro pra você Seu amor me chama Eu dependo desse amor Do seu amor mais que tudo Eu confio nesse amor Com seu poder Pra curadores Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você Corro pra você Que o seu amor me chama Corro pra você Corro pra você Corro pra você Corro pra você